Ok, deixa eu ver se tá funcionando o mod que eu coloquei aqui Acredito que não O que que pode ser que eu acabei de colocar ele também Que em teoria vai começar a adaptar essa penalidade aqui Vai demorar 50 turnos pra estabilizar esse Mas pelo menos ela vai reduzir um pouco as penalidades aí do que eu tô tomando E já ajuda Achei um mod interessante pra isso e até que dá pra aceitar a explicação Então vamo lá, Colstaut, a gente ia atacar esse lugar aqui, né? Ou não Porque esse cara com certeza começa a gente no próximo turn aqui E eu definitivamente tenho que repor as tropas do rapaz aqui Falta dois turnos Então é melhor você não fazer nada por enquanto naquelas torres retorcidas ali Vem pra cá Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Ivan, que estava brigando com os ugros, né? Coloca, mantém a posição e vamos bufar também Não tem o outro, é um ruído Acho que os justos que depois vou colocar Coloca aqui E aí, Meg Ifrit, boa tarde, tudo bem? Provavelmente vou ter que lutar de novo esse aqui porque vai morrer alguém, certeza Calma, respira o jogo, relaxa Não, não vai morrer ninguém, que milagre Só que está vindo o Skragg O que é você, amigo? O açougueiro Acho que ele está longe ainda Corta eles Até onde eu sei, não Infuritiante no Poker, não Tá, eu vou ocupar aqui a Altdorf Tudo nosso agora Estandarte de Hagra F Bandeira que é retricada para morrer na cidade Sob influência mística dessa bandeira Serpentina Os guerreiros lutam com uma velocidade assombrosa Atacor para cor, mais oito Redução do tempo de recargo, mais oito Redução do tempo de recargo, mais oito Comunidade passiva, invasão Tá, pega aqui esse lanceiro Eu aceito apenas loyalties Tem que pegar pelo global Eu demanda absoluta loyalties Eu posso tirar esse negócio daqui Colocar guarnição Eu tenho um Mark em Altdorf Tenho Tem, ó O Tecora do Imperador Ok E vai aumentar a força da arma Lutar contra os guerreiros do caos Demônios do caos em Norsk? Haha, só vamos Já tem outro Mark que faz isso Ih, Zanovich Tá vindo o Kairos aqui Deixa o saco, né E vou se a gente atacar esse cara aqui Antes que ele estresse um problema Que ele fala tipo uma ceia gritando Isso me incomoda, quer ver? Você não tem o poder sobre mim Pera aí, cadê você aqui, amigo? Você Ahn, pô, eu não consigo falar com você aqui? Ahn 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 Então é só matar ele mesmo Eu pedi a sua morte Só me dar aqui, meu Embrace essa família Bratilhante Cure Vitor acirrado Ainda vou perder uma unidade É foda Baú do defunto O dono deste baú se recusa a largar a riqueza apesar de você estar morto Oi? Então tá né. Coloca nesses caras aqui, e nesse daqui. O que é que eu vou fazer? Trabalhe até que você morre, você cria-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Põe aqui, põe a edição de manutenção, aí tem os 300 patriarcas aí também para colocar. Sempre na reposição para a gente conseguir voltar para a luta rápido. Ih, tem mais um aqui. Show. Pois é né, Frut, finalmente. Eu diria que ontem a gente fez a missão com maestria no RPG. Simplesmente... Messings da investigação, não tem como não. Tá vendo que o Gaf e o Kairos aqui, vai cair de novo. Mas não tem muito o que eu fazer né. Enquanto eles não mandam esses exércitos para morrer, para trocar esses 10 bosta que estão. Hummm... Eu pedo absoluta loyalty. Coloca para mim mais dois estrelatos aqui. Eu aceito apenas loyalty. O que se a gente vai brigar com o Tzint aqui? Eu rejeito qualquer que quer poder. Eu imagino que vamos brigar daqui a pouco né. É bom a gente estar meio preparado aí. Eu pedo absoluta loyalty. Hummm... Tá, quem o Atama quer falar comigo? Você... Esse aqui acho que não apareceu ainda não. Julgamento. Frequentemente o Atama precisa exercer o poder de juiz e determinar quem é culpado e que posições aplicar. Além de resolver disputas civis, jurídicas ou consuetudinárias. Esse é mais um momento de julgamento. Será que uma pessoa deve ser recompensada se conseguiu todo o clarejo? Hummm... Não. Cassei de mão de obra, mestre construtor... E é isso. Tá, agora do dinheiro que eu tenho aqui... Onde que eu posso gastar essas belezinhas? Ir em grade para fazer o marco de 3.800 aqui. Não que esse marco seja muito bom, pra ser bem sincero. Acho que eu vou guardar esse dinheiro só. Partiu. Scarbrand. Onde você está ainda, Scarbrand? O importante é que eu tire uma cidade grande deles, aí... Pelo menos em uma cidade eu não vou recrutar elite. Mas tem mais um monge para pegar. Ali vai cair mesmo. É, amiguinhos anões. Tá difícil, cara. Do nada chegou um cara aqui, velho. Da onde veio aquele exército? Muita atenção aqui na... FACÇÃO DO SISOGRO, velho. O que você pediu do Supremo Patriarch? O que você pediu do Supremo Patriarch? Ah, isso aí vai ter mesmo. Vou ouvir o Ifrit. Ainda mais que o personagem dele tende a ser mais bonzinho. O meu é neutro, então eu estou fazendo ali só meus interesses mesmo. O exército está quase full, deixa eu ver se está funcionando o mod, está ok, show Não depende muito, porque teria um texto para cada porcentagem, mas tem que baixar um submod em inglês, que eu acho que o mod é chinês e o CMF O importante para mim é o status do negócio, então vocês veem que todo turno vai abaixar 1% do custo de construção e o tempo de construção vai reduzir também E também que você se adaptar o máximo possível num clima inadequado, então para clima vermelho, que é o clima inadequado, vai demorar 50 turnos Para se adaptar o mínimo necessário, no clima... o laranjinha, esqueci como é o termo No laranjinha acho que é 30 ou 20, se não me engano, então não é impossível você atacar essa região aqui e conseguir sobreviver Porque pô, eu atacar toda essa região aqui de cima com o clima inadequado, não dá né velho, tudo bem que vai ficar bom tempo com o clima adequado Ah, e se vier um inimigo e devastar ou ganhar uma batalha aqui nessa cidade, o processo começa de novo, então... o bagulho é tenso Isso... Será que eu alcanço ele ali? Yaddy yaddy Scarbrain Você tá em marcha amigo, do meu lado Tá louco Não vai morrer ninguém, show Finalmente O problema é que aqui tá dando muita corrupção ainda, mas por que tá tomando atenção aqui inclusive? Desertos do caos, ah tá, independente da corrupção Nunca faça Nunca faça Nunca faça Nunca faça Despertar meu sangue Pode até cobrar tributo aqui por enquanto, não vai aumentar muita coisa, mas... Supremo Patriarch Ok Aqui pode melhorar esse aqui pra liberar os filhos de urso E... esse daqui pra liberar a legião dos grifos Aí já vou ter como montar uma... Um exército mais forte pro Boris Inclusive eu acho que você já pode recrutar guarda-crem, né? Eu vou sofrer sem desculpas Eu mereço uma maior retinil Eu aceito apenas um... Na verdade pega esse aqui perfurante primeiro Aí quando esse exército ficar pronto a gente vai atacar ali aquele monólito do machado mortal Crackador, hein? O caos pegou aqui? Complicado, hein, velho, né? Tem que ficar de babados, cara Oh, Kольko Tá muito ruim pra mim ficar andando aqui, velho ... Corpoção de Nurgle tá em 87 ainda Por que que tá subindo isso aqui? Pest 2 Aí complica um pouco a situação, né velho Enfim, eu vou subir você pra cá mesmo, acho que eu consigo segurar aqui leve com os exércitos que eu tenho aqui em baixo Pode melhorar essa daqui, ou melhor, melhorar essa daqui que vai reduzir a manutenção dos exércitos né As soluções de ferro processam minério de ferro bruto que depois é transformado em aço ou modelado por ferreiros Tá, aí você já mexe, Ivan Ah, eles estão indo lá pra Midland pra atacar a gente, né Tem um cara montando exércitos atrás da gente aqui, inclusive... Que merda O que apareceu aqui em cima de mim, Ivan? Aliança pela Ordem Quais as chances de uma facção chamada Aliança pela Ordem me atacar? Eu diria 99% E ele falou indeed, que é com certeza Mais uma vez o jogo me respondendo Tô com uma ideia com ele Tá, ele não tá muito afim por enquanto não Mas o problema é que eu não quero tirar aquele negócio ali Então faz o seguinte Eu queria tirar a construção de ferro ali, velho, é muito boa Ah, eu vou ter que tirar pra colocar a guarnição anti-dorf Se é que dá ainda com isso Ah, dá Tá, o que você tá recrutando não é desse acampamento aqui, porque... Não tem nada E já que os caras não conseguem simplesmente atacar os outros pra mim aqui E eu vou me aproximar aqui desse cara Aí já estou na cidade aqui do canto deles, aí tá lá bem que a gente fica livre pra fazer o que quiser aí Com essa galera de Wincy na GQ Com essa galera de Wincy na GQ Estão totalmente perdidos no que tá fazendo Com esse primeiro lugar Você fica aí mesmo Esse exercito não tá 100% bom né Se tivesse só carruagens de urs aqui Tá maravilhoso Mas não tem como eu bancar essa carruagem de urs neste momento Mas eu consigo tirar esse cara daqui Nós somos Kislev, minha terra expande mais Tira isso O símbolo da minha autoridade não paralelada Provavelmente a faxantiza vai tentar teleportar por cima dessas montanhas para ignorar a gente O que é bem possível Esse cara aqui, inclusive, eu não sei de onde ele veio Simplesmente surgiu aqui Ah, tinham matado um patriarca de algum exército Ah, acho que era do Ivan mesmo Vou empatear com ele E aí, Matheus, boa tarde Café Eternal, o boss Favorito O que você precisa? Pronto Ameaça estratégica Ah sim, é uma ameaça estratégica a pessoa que está salvando o mundo se expandir Quem diria, né? Isso não faz nenhum sentido Como é que pode ser uma ameaça a pessoa que está salvando o mundo se expandir? Ameaça 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 Olha que legal, vocês estão em guerra com a facção X-20, então por que que vocês estão vindo aqui me encher o saco, velho? Vou te contar, hein? Aparentemente vão encarar aqui, e provavelmente eles conseguem ganhar totalmente. Se vocês falarem, percebemos a minha emboscada, o cara que foi emboscada pelo teleporte, velho. Ok, vamos colocar nesse cara aqui, e bônus de vestida para... Plejão dos Grifos. Esse exército não dá conta de dois exércitos nem fudando, velho. Mas vamos lá. Vamos lá para minha emboscada. Não precisa nem virar a câmera, velho, antigamente dava. Para, 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 para. Vocês para cá, vocês aqui. Aqui. Nossa, grãozinha vai fazer tanto estrago se fosse uma batalha normal. Mas aqui não vai conseguir atirar em nada. Vem para cá. Sei lá, tenta acertar esse cavalo de Flamégia que está voando. O que foi assim? Com certeza. É levar em extremo de um atento. Não vai conseguir atingir. Vamos lá para cá. Lá para cá. E aí para cá. Cowią é virar o cavalo de Flamégia. Queapan era o cavalo de Flamégia que está voando. Você vai ter uma batalha normal. Loscos. Abertura! March! Trap-a-táu! Vê de fire! Atáque, comrade! Voláv-a-tá! Grãozinha vou tentar te salvar Vem a grãozinha O que é isso? Que isso? Eu sou o Cisleiro Criador Eu vou dar uma estratégia de lutas Na combinação Eu sou o Cisleiro Enquirem eles Que o Cisleiro está acontecendo Veja eles Pegue-o, Polo! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Explore-o, Polo! Mexa-o! O que está acontecendo? A gente vai matar o passaralho deles aí, você não mostra. Vá! 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 Eu vou eles! Vá! 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 Não foi suficiente para derrubar o passaralho. Infelizmente... Ou foi... a nada tá aqui. O que ele esta sendo a chame. Vá! Parece aquela artilharia do Zoo. O X-20 tem isso? Agora seria muito bom se a facção de Nurgle aproveitar esse momento para atacar os caras Tzint lá atrás, mas não sabe como é que é né, arrumamos o foco no jogador, beleza, recuo aí, talvez é tempo de você revidar ainda, vamos ver, por que eu peguei peste? Eu estou brigando com o Tzint, deixa eu ver. Hum, da onde vê esse exército? Está brotando o Ogre, nem sei da onde, mano. Será que agora o My Embromerski está com a cidade que eu pedi, finalmente? Invadiu o Kornis? Estou invadindo, Tornal, estou com dois exércitos lá. Mas tem que ser a Passos Lentes, que a reposição não é das melhores. Não gira nem invasão, é mais uma pacificação. Realiza Rebelde, acho que a gente já viu. Vamos cuidar da saúde para ganhar tesouro. E aqui morreu um carinha, né? Ah, não quero pegar a Taman, porque se não, já ganho. Grigor Kriakin. Defesa Corpo a Corpo mais 5 em território próprio, para todos os andados do exército. Parece bom. My rule, isso é meu. Ah, eu perdi a capa de cristal, estou triste. Era tão boa. Costumes da seita ursunita. Os dogmas imemoriais da velha religião são parte intrínseca da vida do campisonato deslevita. Melhor invocação da terra-mã e urso. Ok. Eu perdi a lojalidade absoluta. Você não pode manipular me. Deixa eu ver se dá tudo certo aqui. Ah, mas a gente vai sair no soco com certeza. Não consegue atacar nenhum dos dois, então só chega aqui na birolinha. Vou dar um vale tudo aqui. Vou atacar tudo que eu tenho de exército aqui nesses dois. E não acredito que está na vitória ainda, hein? Mas eu vou lutar, se eu não conseguir ganhar eu resolvo. Só para me livrar desses dois aqui. Mas eu acho que a gente ganha, velho. Tem muito patriarca para se derrotar. Vamos ver. E esse passareto está quase morrendo também. Ajuda muito a minha vida. O que me dificulta muito é o Kairos com 300 magias. Que isso é um problema. Vamos lá. Quanto tempo? 40 segundos, os meus 2 minutos... Parece justo. Parece muito justo. O cara deve ter aumentado o negócio com a parada de relâmpago lá. Vou ter que enrolar bastante aqui. Ok. Ok. Hummm... Ficam aqui vocês Defendentes da terra! Essa terra enviou-nos! Não tem medo de a cada tiro que você der eles conseguirem recuperar a barreira. Mexe que não dá tempo não. Reforços da superfície! Um minuto e trinta ainda, ai meu deus... O que vocês acharam? O que vocês acharam? Fica! Ui, 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 ui! É o aglomerado deles ali, mas você vai acertar a árvore se não vai se atirar ali... Obeid the orthodoxy! They die! I don't think there's a gron there too. It's good. Reforços da superfície! Reforços da superfície! Vocês vão lá pro bonde das carruagens velho. Ixi, 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 calma. Tá saindo dai que tá vindo muito pro red. Passo correndo, passo correndo. Vocês são no bonde dos urso. Só correndo. Só correndo. Matamos o passado que tava machucado do outro exército. Defendem os inimigos! Aceleram! 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 Cossards! Na marcha! Jovem-lhe! Tem uma carruagem deles ali que está meia bomba. Só dá uma bala. Qual o problema? Kairos não consegue alcançar minhas carruagens? Muitos heróis! 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 Acho que agora é hora da gente ir muito puto pra cima, porque se a gente não for... Vai dar ruim. Então, bonde dos heróis todos aqui. Vem pra cá! Vem pra cá! Vocês estão machucados aqui! Aqui! Grãozinho pode continuar atirando onde você está! Vem pra cá! Vem pra cá! Meus ursos! Hum... Você não é um antigrande, né? Mas você é! Então, vem pra cá! Vocês vêm pra cá, ursos! E é isso! Da selva surgem os defensores! Que leve! She's on lixo! Arqueiros, vamos dar o alvo Arqueiros, venham! Triângulo! Sargai! Os kosars armados! Lasstentes! Fechar sua力a ferida! O que foi, Stark? Sargai! Vocês já devem ter matado todo mundo ai né Então tem um alvo um pouquinho maior para vocês ali filho de urso Vou vir para cá vocês Vem para cá Vai pegar o Kairos Vou pegar aquela cura bacana aqui em volta Agora é a hora que você começa a correr Kairos Que galinha ai, sabe o cardápio dos meus ursos Doi Por que o Kairos cair acabou Manda de Alva para cá Vou dar até minha artilharia Pra sair na porrada aqui Afinal, a artilharia de X-Leves são ursos Não é que deu bom? Acabou a batalha Nunca duvidei A emboscada realmente me ferrou ali Não tinha nem o que fazer Mas felizmente estava acampado Não em marcha, então deu pra atacar Que isso? Acabou a batalha Vai meu bombardeano que acabou a batalha Vai ficar fácil Vou tentar atirar nesses aqui Porque tem um que está em marcha Mas não sei se são esses Já que temos munição ainda Por que não? Vai com a honra! Furtsem! 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 E aí, Gambino, boa noite! Quantos mods tem só nesse exército aí? Cara, vamos lá Eu acho que Um pro visual dos senhores Um pro visual dos patriarcas Então dois Três dessas unidades aqui Acho que quatro Porque tem dois mods de unidade atuando aqui Talvez cinco Por causa do mod da Terra Mãe Que dá uma incrementada também do visual de X-Leves Então acho que cinco Nesse exército aqui Sons de X-Leves Oh, Madre X-Leves Oh, Madre X-Leves Traga-los Ou bem O objeto 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 Não tem nenhum problema Vamos pegar aquele do outro lado Vamos pegar aquele do outro lado Aproveita pra passar aqui nesse daqui por enquanto Que a gente acerta ele Tá, não persegue tudo Não atira Reunião Todo mundo aqui Por favor É hora de... Para de jogar magia, Tzint Você já perdeu a batalha, inferno Caralho, o cara tá jogando magia como? Acabou a batalha, mano Vamos lá Cura 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 Olha, olha isso, mano Que rato Laratita de asas Maldito Tzint, velho Não aceito que perdeu Pronto Beleza Que sleve protegida com sucesso Unpaid, ladrões Eu soube daqui, meu Royale Não esperava por essa Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados O flor do vigia foi derrubado neste dia por um ser superior Que deve tê-lo deixado ainda mais insano Ah, com certeza Pô, perdi um item roxo e roubei um item cinza É foda We rest Um tool fit for a lord On your feet Fica de boa acampada ai É... Ficou fechou a campanha, tá indo pra dominação? Não, pera que não Eu tô jogando com um mod que ele muda as condições de vitória Então tipo, ao invés de você ter só o objetivo de concluir os reinos Que eu já tô ignorando isso aqui há um bom tempo Porque eu não acho mais legal Você faz uma vez aqui, depois é cansado Aí ele adiciona Dênis, três na verdade, né Algumas tem mais eu acho Então adiciona mais o objetivo de vitória pra você fazer Ter 60 seguidores já fiz. Pegar as províncias aqui já fiz também. E faltam as que destruir a tortura sutil com a facção de Slaanesh. Mas não sei se eu vou fazer não. Tipo, eu já poderia dar como concluído, mas eu quero bater nessa galera de corna aqui que tá me irritando muito ainda. Eu sou Kostaten! E também acho que eu não usei todas as unidades de Kislev ainda. Que dá um jeito de usar. O que que eu vou colocar pra você, amiguinha? Definitivamente essa carruagem aqui seria bom de pegar, velho. Esses montadores de gelo aqui também, força elemental, mais um gronzinho seria sensacional. Desenvolvido! 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 Resenvolvido! A Mãe de parada! A Hora de Liderança! Desenvolvido! Aсяko! Nem solvido! E o tempo do Vladimir terminar o exército dele Então ele vai vir para cá Calma, calma, calma Vem até aqui Que está 52 ali A gente vai pegar as torre de torcida no próximo turno E você, Coastal Team Pode ficar aqui Não fica muito para lá não Para não dar chance de te atacar Rocha Negra Vamos melhorar essa obsidiana Itens como talismãs feitos de obsidiana costumam conter poder arcana Logo aqueles que compram a capacidade de criá-los são muito inrequisitados E a floresta sagrada Pode ser, vai dar mais imaculada aí Tá, Boris está terminando de recrutar o exército dele Pode tirar esses três caras aqui Nesses daqui Esses Que eu vou colocar depois os filhos de urso É bem melhor Acho que você pode pegar mais um grãozinho Vai fazer uma diferença nas batalhas lá em cima Mas os filhos de urso vão recrutar aqui embaixo, demora muito tempo E já vai ficar pronto no próximo turno do negócio Então, show Tá você, amiguinho Acho que eu não preciso mais de você aqui Sinceramente, ele está com três stack Acho que eu consigo controlar tranquilamente ali A situação de... De corne Então eu estou mais preocupado aqui atrás Porque está vendo o Tzintner Vou me atacar Você também vai voltar para a Kisleve lá Opa Você Vem para a Kisleve Que lá em cima não tem mais nada para você Ivan e com seus ogros É, eu ia atacar aqui para esse cara parar de recrutar o exército atrás de mim, né Mas... Apareceu esse rapaz aqui Que aparentemente está recrutando desse cara aqui de cima Então, vamos destruir ele Vitoria acirrada, não morre ninguém Maravilha Que eu não aguento mais matar ogro Nós somos Kisleve Vitoria acirrada, não morre ninguém Maravilha Hum... Aqui não é mais meu território, né Então, espera... Hum... Aqui na cidade, para você repor mais Depois a gente já dá aquele acampamento ali Depois a gente já dá aquele acampamento ali E pode colocar... Deixa eu ver... Mortalidades já tem, né Vamos colocar vida E armadura para você reduzir o dano desses outros E armadura para você reduzir o dano desses outros Ok Ah, o Izanovitch não morreu antes de imortalidade Show Foi vítima da emboscada do passaralha Hum... Reduzir mais a linda manutenção do... Do turismo de guerra seria bom Santuário esquecido de Urso O templo de Urik foi construído É... No antigo local do santuário de Urso É... Alguma coisa trouxe... O que os dois cultos... Espera... Brother, two goats... Two goats... Alguma coisa levou os dois cultos a derramamento de sangue É... E houve muita fricção entre eles anteriormente E como resultado os seguidores de Urso declararam que eles Iriam... 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 Não vai ajudar muito É esse daqui na verdade Preciso de 3 de crescimento Daqui a 4 turnos Tá Iriam... Iriam... Ingrade... Também está level 5 Seria bom melhorar a parada que reduz a manutenção do Bromsim aqui Mais 5.700... Não vou ter agora E eu vou ter que segurar o dinheiro para montar os urso do próximo turno ali no exército Que vai lá ajudar com o corn Então não vou gastar esse dinheiro agora não Só ver se mudou alguma coisa na diplomacia aqui Apareceu algum potencial comércio novo Aparentemente não Então é isso Ah, faltou ver o zó tamanho Ou era terra maína, provavelmente Mas tá indo, na medida do possível Os caras de Korn estão até confusos Caralho, a gente não tava imaginando que os caras ia vir aqui Pega muita gente, mano O que a gente faz agora? Eu só queria que Katai atacasse a facção de Tzint Só isso Eu nunca pedi nada Só queria que a facção de Katai decidisse Sair da muralha ali e atacasse a facção de Tzint Só isso Eu vou pegar a cidade aqui de baixo Que tá menos protegida Dá pra defender E travou Tirei a mão do mal, não apertei nada Ok, voltou A terra da Mãe nunca falte Mãe nunca falte Eu vou pegar a sua história Diga-se Eu vou pegar a sua história E a sua história Vai virar O que vocês têm visto Pessoal Vai virar Eu vou pegar Eu vou te dar A sua história Vem Tortura sutil, finalmente decidi mostrar as caras Pera Tá no meio das minhas telas praticamente isso ali A gente passou a cidade deles pra Os anões pra eles, com certeza Parada errada aí, meu irmão Nossa, dois full stacks de anões mineradores morreram com uma guarnição de carros que tá minúsculo Que coisa triste Vamos na ordem pra não se perder aqui, meu irmão Coastal Team Seria bom você ficar mais um túnel descansando aí, velho Antes de fazer qualquer coisa Aqui na terra mãe Vamos fazer isso de reposição aqui Sao Yaki Já que aqui eu tô tomando menos 15 de reposição, né Acho que vai me ajudar um pouco A vitória acirrada não morre ninguém Provincia garantida Primeira província que a gente conseguiu conquistar nessas terras malditas aqui Então show de bola Então show de bola Então show de bola E eu vou aproveitar a distragação que o Coastal vai causando ali na esquerda pra continuar avançando aqui neles Com isso, minha regra é absoluta Tá, Boris, esse é o momento de brilhar, vamo lá Ahn, aqui não vai ter trenó pra gente levar, né, os trenó de guerra lá Hummm, vamo levar uns 4 desse E dois trenós, pode ser? Dá pra levar dois trenós Nossa, falta 100 Talvez seja muito desse daqui, velho Eles não tem tanto monstro assim Acho que dois desse grupo aqui já tá bom Eu aceito apenas lojal O trenó é anti-fantaria, então ele ajuda mais Eu rejeito qualquer que presta força Aí, a gente pode colocar nesses últimos dois slots Ao invés de pegar dois anti-grandes de cavalaria, a gente pega dois anti-grandes de infantaria Esse cara não usei ainda, né, de alabarda O que que é o modo de um produto? Vou dar mais dano, só que esse aqui tem mais defesa corpo a corpo Então, vamo ver como é esse daqui, de alabarda Tá, você, meu rapaz, pode vir pra cá Ele tinha 7 na guarnição, velho Como é que vocês perdem pra aquilo ali, anão? Poxa, o cara tá aqui ainda Tá perdido aqui, amigo? Nossa, aonde você foi, velho? Eu não vou atrás de você Você é só o pecado Por enquanto, fiquem aí, porque o dinheiro do caixa acabou, velho Já, já, continuo indo pra Kislev e van Ataque o acampamento Vou parar com essa festa aí Será que se eu emboscar, ele vem aqui pra Altdorf? 75 aqui? Aqui é 75 Vamo ver se ele vem Se ele morder a bait, maravilha Não vou nem consertar aquela cidade ali Porque você vai ficar sendo saqueado É impressionante como o dinheiro jogando Kislev nunca é suficiente Então, né, velho Aqui é tanta coisa pra ficar resolvendo, cara De fronte de guerra No final do jogo Aqui sempre vai precisar de um exército a mais Aqui sempre vai precisar de um exército a mais Por causa da destruição E agora eu posso colocar uma tamana nos desertos do caos Quem que vai ser o beneficiado que vai querer cuidar desse inferno de lugar? Você Então, todo mundo aqui já foi Sobrou 2 mil dinheiro 2 mil e 900 Não dá pra conseguir o que eu quero ainda aqui, né Porque é 4 mil e 800 Agora você tem uma grana do caramba Então, só passou O poder é o meu direito Pois é, até agora eu não consigo fazer aquela conquista de ficar com renda de 20 mil, velho No Warhammer 2 era assim, ó Qualquer facção que eu pegasse 20 mil tranquilinho Mas no 3 tá sofrendo fazer De renda alta, velho É muito exército pra ficar bancando Só se eu desbandar todos Aí eu consigo chegar nesse número Oxi, oxi, oxi Meu Deus Meu Deus Que que tá Meu Deus Que que você tá fazendo, amigo Tem um full stack ali parado E você vem saquear do meu lado Meu Deus O cara tá completamente maluco, velho Fazer a batalha de busca do Boris ali também Assim que o Constalte ficar livre ali Porque tá meio difícil no momento Tacou de novo aqui Eu devia ter lutado pra machucar seu exército na outra vez, né Vem pra direita, direita, direita Isso, isso Vem pra cá, vem pra cá Isso, meu garoto Nossa, como eu tô querendo te atacar, amigo Você não tem ideia Quanto que eu tô querendo fazer isso Isso, isso Vem marcha aqui Vem cá Só pro seu chefe ver o negócio ali Morreu Perfeito Não podia pedir mais que isso, velho Agora esse craig já sabe que a gente tá aqui E começa a ficar em choque Só matar o mapa inteiro, salvar o dedo do bem de todos os exércitos É, então o problema é matar o mapa inteiro É um pouquinho de trabalho Mano, o que que é o barco de Slaanesh, velho? É um helicóptero? Que merda é essa? Vou ter que olhar isso aqui ali, velho A colher de chá que eu dou pra hostiland de Norge vai fazer alguma coisa e eles não fazem nada Eles não conseguem atacar uma cidade pra mim dos ogres, velho Tem que fazer tudo, e eu tô com um exército, eles estão com dois Se eles lutassem a batalha ali com o que eles têm, eles ganhariam, velho Só piqueiro e arqueiro Dá pra ganhar tranquilamente ali a batalha contra o Ogro Olha esses exércitos top É, pode ser um pirocóptero, é verdade Vou olhar de perto ali, só pra ver o que é aquilo Ah, nasceu outro exército de horda Sério? Eu já matei quantos? Três? Tem que achar isso aí, cadê o pirocóptero? Puta fuck, mano Por que que tem uma hélice no barco, velho? Puxa Tá, tem algum maldito que spawnou no meio das minhas cidades, velho Eu só não sei aonde Tô caçando, olhando pelo mapa ali, onde tem pontinhos vermelhos É, o que é você? Então não nasceu aqui perto não Tá bom É, o dono iria fazer uma batalha de busca nesse momento Não tem batalha desse cara por meio aqui Que claramente tá perdido, não sabe onde tá Manto do pai Niklas, pedaço do manto do pai Niklas, o mestre do treinol de carga. Ele sempre cumpriu o dever, não importava o clima. A bandeira está puída, mas ainda emana um pouco de sorte do antigo dono. O segredo de taxa mortal é o tributo caminhante. Esta é a turno da porta da porta da mesa acampada. A porta da porta só tem uma passagem para chegar aqui, ou aqui vira em marcha, aparentemente. Se fizer isso, você pega eles. Enquanto isso, Vladimir putíssimo vai avançando putissimamente aqui para cima. Infernus é a capital dele, se não me engano, não é? É aqui que o Skarbrane começa, não é? Na verdade já tem o... É aqui, porque tem o nego do lado. Vinte anos de curso, o cara não sabe olhar a capital do jogo, é uma foda, não é? Eu vim para cá que eu preciso repousar a gente de atacar esses cidadãos ali, nossa, mas está muito longe do território. Eu vou aprender essa planta dela agora. Eu vou aprender essa planta dela. Eu vou aprender essa planta dela. Isso é meu lugar. Então vamos ficar mais ou menos assim O grupo da floresta aqui sempre Juntinho né Esse bonde aqui tá pesado, dá pra derrubar monstro Aí a gente fica até pegar esse high ground aqui Padre Kislev está em seu sangue, pegue a sua coragem como sua própria, nunca falte Nós lutamos por ursos Vem cá Eles têm magia E eu tenho bala, é quase a mesma coisa Sério que vocês não estão conseguindo atirar velho? Tá brincando comigo Vocês não tinham como atirar por cima aí, vocês estão brincando Que isso é o seu Rasendou tudo aqui Se derruba um espetra de shift eu vou lá ajudar velho . . . . O que é isso? O que é isso? Armas e costas! Nós lutamos por eles! Armas e costas! Armas e costas! O que é isso? Muito bem! Armas e costas! Armas e costas! Nós lutamos por Ulsan! Você é melhor! Armas e costas! 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 O que é isso? Armas e costas! Armas e costas! Armas e costas! Meus irmãos! E minha linha em cima vai ficar presa Pode sair fora amigo, jogo todo pra caralho Lemus Vou pegar o cara lá Ivan, seu nemesis O motivo de você não conseguir dormir à noite Tão chato que ele é Comandos dos Bairros! A batalha! Os poderes e os poderes! Armas e costas! Defendentes da Inglaterra! Os poderes e os poderes! Os poderes e os poderes! Os poderes e os poderes! Traz-os! Os poderes e os poderes! Comandos dos Bairros! A batalha! 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 Arma de volta! Atende a batalha! Consegui machucar o Scrag para mim e já está bom Tá show? Não quero ele muito Tchau